Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, vou ler a palavra do senhor Mateus capítulo 28 e versículo 19 que diz, portanto ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou bem claro como deveria ser o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas hoje eu quero fazer um vídeo sobre o lançamento do míssel intercontinental pela Coreia do Norte. Você que sabe, o mundo está vivendo dificuldades, há países que a dificuldade de plantio é muito grande, outros países não têm energia elétrica, outros países têm dificuldade de qualquer produção de coisas modernas e têm países que já estão mais adiantados. Mas o mundo de hoje não quer uma guerra nuclear, em absoluto ninguém quer. Por quê? É uma coisa muito cara em termos financeiros. A perca de vidas é muito grande e o embaraço, a vergonha que a pessoa leva para o túmulo nem se fala, né? No passado, nós tivemos o lançamento de duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Eu nasci em 1948, logo após a dita Segunda Grande Guerra Mundial. Ainda tinha muitos vestígios ainda da guerra. E por que se chegou a este ponto? Alemanha, vocês entendem, tem muita gente na Alemanha que vê meus vídeos. Eu não tenho nada contra quem quer que seja. Eu estou só dizendo às pessoas que seguem o meu canal o que eu sei, porque nós temos que contar a história como ela é. A Alemanha estava tendo problemas na Europa, invadia um país e invadia outro e até Mussolini era contra. Mas quando Mussolini viu que Hitler estava ficando muito forte, ele foi para o lado de Hitler também e depois o Japão. E no Japão, com a Itália e com a Alemanha, eles formaram as forças do eixo e começaram a lutar ao lado de Hitler, que nem era alemão, era austríaco. Daí o fato que ninguém quer mais nenhum ditador ou presidente que não seja nascido na terra, ou mesmo, ele tem que ser nascido na terra. Não pode haver dúvidas onde ele nasceu, porque ele não terá amor à sua terra. Então, o Japão decide atacar a América. Imaginem vocês, estou falando da história. O Japão está longe, o Japão é um país pequeno, o Japão tinha um imperador e agora decide atacar a América. E os americanos, eles são povos de uma simplicidade muito grande. A gente nunca imaginava que o Japão ia se levantar contra a América, porque o Japão teve problemas no passado com a Rússia, coisas dessa natureza, certo? Mas, não com os americanos. E aí atacaram uma base naval da Pearl Harbor. E o ataque foi uma coisa estrondosa. Aviões e aviões e aviões e aviões e aviões e botaram muitos navios americanos no fundo. É, eles se prepararam para isso. Então, acontece que para um navio, um navio começar a responder um fogo antiaéreo, leva seis horas. Seis horas. Não é como ligar um carro e já sai andando, não. Leva seis horas. E foi feito de uma forma assim. A pessoa que era responsável para trazer a declaração de guerra para o governo americano, foi esperando, foi esperando com o tradutor e foi, e foi. Quando entregou, bum, já estavam lá. Não deu tempo nem para a América se reunir e pensar em defesa. Não, já estava a caminho. E aí deu a tragédia que deu. E então, o povo americano acabou entrando na guerra, porque eles não queriam participar da guerra. Eles não queriam participar da guerra. Entraram na guerra e botaram uma bomba em Hiroshima, que destruiu a cidade. E depois, parece três dias depois de Nagasaki, e eles tinham dezesseis bombas. Dezesseis bombas arrasariam o país do Japão para nunca mais existir. Vocês entendem? Dezesseis bombas. Mas os americanos não queriam que uma nação se estirpasse da face da terra. Assim como as tribos de Israel, uma tribo não poderia deixar de existir, os americanos também disseram, não, o Japão é um país que não pode desaparecer do mapa. Eles tinham dezesseis bombas, varreriam o Japão da face da terra. Vocês estão vendo o que é uma pessoa iniciar uma guerra sem pensar primeiro? Sem calcular os prejuízos e as derrotas e as vitórias? É no que dá. A América entrou na guerra e foi aquela coisa horrível para a humanidade. Porque os russos que já estavam com o sangue lá em cima, irados, entraram na Alemanha também. Chegaram primeiro que os americanos e houve um estupro de milhares e milhares de mulheres. Havia soldados russos que tinham chocolate e deram para as senhoras, para os jovens. Mas tinha aqueles demônios também no meio que estupraram milhares de mulheres. Pelo menos seis mil alemães se mataram quando Berlim capitulou. E agora que já aprendemos com a guerra que a guerra não serve, a humanidade não quer a guerra, aparece este homem lá na Coreia do Norte que o passado dele determina o que ele está fazendo hoje. tentou ser artista, o pai sendo o comandante geral, o homem que mandava mais na Coreia do Norte. Não conseguiu ser artista, nada. O outro irmão que devia sumir, o irmão dele mais velho foi morto. Ninguém sabe quem matou. Sabe que ele morreu, mas ninguém sabe quem matou. E como é que foi? Então, eu estive pensando por que este homem que está na Coreia do Norte está lançando mísseis intercontinentais. Porque segundo o que se sabe da imprensa hoje, as cidades americanas estão à mercê dos mísseis da Coreia do Norte. A provocação é uma coisa que não cessa. Sempre lançando mísseis e mísseis, e houve uma trégua de dez semanas, uma combinação que fizeram, e ele parou. Agora, de novo, na maior alegria, eu me pergunto, num país que não tem comida, o que é que ele está fazendo? Cheguei à conclusão que ele está mostrando ao mundo que não tem medo da América, que ataca a América a hora que quiser, e está buscando aliados. Vocês entendem? Ele quer que países do mundo comunista se alinhem a ele. porque aí ele ficaria mais poderoso. Mas o mundo não precisa de uma guerra atômica. Não. Ninguém quer guerra. Mas ele quer. E ele só está continuando com esse tipo de coisa por causa da Rússia e por causa da China. O comunismo caiu como uma fruta podre depois de 72 anos, porque o comunismo não dá nada, só tira. A minha família vai na Rússia. Eles me contam. Eu ainda não fui, né? Mas o comunismo só tira. Porque o capitalismo a pessoa precisa de dinheiro, não tem, sai e vai trabalhar. Consegue mais algum dinheiro aqui, trabalha aqui, trabalha ali, trabalha. Mas no sistema comunista, ele trabalha onde o governo disser que ele pode trabalhar, quantas horas ele pode trabalhar e quanto ele pode comer. Esse é o sistema comunista. E eles trocaram de nome. Agora não é comunismo. É o grupo Fabiano e Eurasiano. O que é isso? O comunismo Eurasiano é um comunismo que se une todos os países que têm ódio da América. é todos os países eles vão se alinhavando, vão se alinhavando para lutar contra a América e acabar com a América de vez por todas. Já o comunismo Fabiano é um comunismo que vai corroendo as bases da nação. Vai corroendo, vai corroendo. E existem pessoas que dizem assim Brasil não tem lugar para comunismo. Não tem? Nós tivemos um presidente que ele não tem raciocínio. Ele falou uma coisa que alertou toda a comunidade do mundo. Ele disse que na eleição não tinha nenhum partido de direita. Todos de esquerda. Oh! Isso é comunismo. Vocês entendem? ele sem querer alertou o mundo. Ele não tem entendimento de nada. Ele faz o que os outros mandam ele fazer. Se você vai lá na rua faz um comício ele vai lá e faz. Volta ele e ele volta. porque tem forças por trás que dominam este mundo. E agora está neste impasse. Este menino propaganda da Coreia Norte está buscando pessoas que investam nele para atacar a América. e Trump tem se mantido quieto evitando guerras. Porque o Japão é aliado dos Estados Unidos hoje. Claro, eles são aliados. E ninguém pode mandar um míssil que passe sobre o Japão porque por causa da aliança que existe entre o Japão e os Estados Unidos. E este último míssil lançado agora passou por cima do Japão e caiu no mar do Japão. Acontece que lá tem barcos pesqueiros, tem a vida daquele mar o Japão depende do alimento que vem daquele mar e eles estão poluindo, provocando e provocando e provocando. Agora, se Trump tomar uma decisão de bloquear a Coreia do Norte, como bloqueou Cuba, Cuba, eles ficaram dias e dias se olhando os Estados Unidos de um lado, a Rússia de outro, com submarinos e navios de guerra e os russos voltaram para a Rússia e deixaram Fidel sozinho, cortando cana. É, os russos foram embora e deixaram ele. Por quê? eles não queriam enfrentar uma guerra em Cuba, porque Cuba está a 90 milhas dos Estados Unidos, o que daria uns 150 quilômetros. De dia na Flórida, se vê as luzes de Havana à noite, numa noite bem escura, dá para ver. Então, o mundo hoje está sobre uma ameaça muito grande, porque este homem que está lá na Coreia do Norte não permite ninguém sair de lá e essa é a grande coisa do comunismo, né? Pega o seu próprio cidadão, aquele que sustenta os ditadores comunistas e não os deixa sair. Foi mostrado ontem aqui um filme de um jovem que pegou um carro do exército da Coreia do Norte e investiu e fugiu e os colegas dele deram muitos tiros nele. Colegas de farda. eu vi o filme e houve rasgos dentro do seu corpo até de 27 centímetros. Coisas como essa distância aqui. E ao examinar o paciente que sobreviveu a quatro tiros, eles notaram que o organismo dele estava enfraquecido por falta de alimento. estou falando de feijão, de arroz, de carne, de verduras, estou falando disto. Um mundo tão maravilhoso como nós temos hoje, você entra dentro de um carro, você viaja com muito mais conforto do que Salomão. é você chega num lugar muito frio, liga o aquecimento da casa, que aliás o aquecimento é ligado dia e noite, e você não sofre nenhum modo de frio, nada. É assim dentro do carro, assim na rua, claro que quando a gente sai daqui até chegar no carro é frio, mas são dois minutos, liga-se o carro, já tem aquecimento. Num mundo maravilhoso desse, alguém quer uma guerra. Uma coisa que eu notei é que ele se parece muito bem de saúde, né? Ele se parece muito bem de saúde, sorrindo, mas todo o seu exército é gente, como se diz, não são pesados, são homens de guerra, são homens que têm o corpo preparado para uma batalha. E estes serão os grandes sacrificados se houver uma guerra. A minha fala não tem nada a ver contra uma nação ou outra, contra um povo ou outro, não, eu não tenho nada disso, não. O meu assunto é esclarecer as pessoas que veem meus vídeos. Não é assim como as notícias chegam no Brasil e chegam em outros países também distorcidas, filtradas só contra a América. Muita gente vem para a América para ter uma vida melhor, para que os filhos tenham um futuro melhor. Claro que muitos não conseguem, mas a América abre as portas para todos. Então, meus queridos irmãos, a única coisa que nós podemos fazer é pregar o evangelho e levar ele, o evangelho, a todo mundo, de um modo ou de outro, e batizar as pessoas que aceitaram Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi o que Jesus ordenou. Jesus é a cabeça da igreja. Então, a vocês que estão no Brasil e em outros países deste mundo maravilhoso de nosso Deus, uma coisa nós podemos ter certeza, o mundo jaz no maligno, mas o controle final está nas mãos de Deus. E segundo, a palavra de Deus, nós triunfaremos. Ah, não há menor dúvida, nós triunfaremos. Chegando ao término deste vídeo, eu vou orar, porque pedido de oração tem chegado a mim em abundância, e eu quero dedicar este vídeo ao nosso irmão Leonardo da cidade de Horizonte no Ceará. Nosso Deus é nosso Pai, te agradeço pela tua bondade e pela tua misericórdia. Tu sempre ouve os teus filhos. Eu te peço pelos enfermos, os atribulados, as famílias que sofrem, os desempregados, aqueles que não têm para onde ir, que a tua mão e os teus olhos conduzam ao lugar seguro. Também te peço a Deus pelo nosso Brasil, que tem sofrido tanto sem a menor necessidade, que é a liderança do nosso país se volte para Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque finalmente o Senhor triunfará e será o juiz de toda a terra. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, o teu amado Filho. Amém e amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado a todos vocês que o Senhor Jesus Cristo, nos momentos de sofrimento que você está só no seu quarto, chorando e pensa que ninguém vê, o Senhor te vê. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Amém e amém.